Agora sim, hein? Oh yeah! Todo mundo em pese! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Tá dizendo! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Tá dizendo! Vem chegando, entra no beat cada um Dança do seu jeito Quando a vida dá o tom Música é donde Cê tá sacando o rio Todo mundo no grupo do Rio, São Paulo e BH Vieram! Todo mundo no norte do sul num puleiro Vieram! Os irmão veio assistir essa nave mãe Vieram! Escaça e solidão, para no ar, deixa estar Descarata do rio Acena, yeah, yeah! Acena! Acena, yeah, yeah! Acena, yeah, yeah! Acena, yeah! Acenavil! Segue o plano e o plano é feliz Vamo aí, tudo então se ajeita Quando a música tocar E eu estiver lá, Ju Avisa o mundo e me deixa Todo mundo resistindo Quem veio pra ficar? Vierão! Todo mundo foi se curtir Quem está pra dançar? Vierão! Foi se irmão Vem assistir Presta na minha mãe Vierão! Esqueça a solidão Para não rolar Deixar! Fome brasileiro De batuqueiro Rape, luleiro Feliz e sem dinheiro Claro que eu estou me divertindo Porque eu tenho a solução Pra ler boletim Get down! Fome brasileiro De batuqueiro Rape, luleiro Feliz e sem dinheiro Todo mundo quer se divertir Todo mundo tem seu sexo allo que eu tô me despoqueiro E aí De batuqueiro Procura Eu não sei se você É isso aí Eu não sei se você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh